Questões que despertam curiosidade e que a mulher pergunta repetidamente acerca da perda de sangue que ocorre com ela. Ela deve deixar a oração por sua causa ou lava-se e pratica a oração. Entre os quais a menstruação, é o sangue natural que sai do útero frequentemente, ela criou-a com sabedoria para a nutrição da criança, quando a mulher observar o sangue que escorre do seu útero então é considerado período menstrual sem limitar o seu início ou o seu fim sem idade em particular. E não tem limite seja no mínimo ou no máximo mas se o que a mulher observar do hábito constante então é considerado menstruação, tem por hábito na maioria das vezes a duração de seis ou sete dias, distingue-se a purificação do período com a emissão da descarga branca, que é um líquido branco que sai quando termina o período menstrual, e quem não tem por hábito a sua emissão, então a sua purificação será quando estiver completamente seco do sangue. Aquela que estiver no estado de menstruação deve abandonar a oração, e o jejum exceto que ela compensa o jejum apenas, estiado significa quando ocorre o sangramento para além das horas do período menstrual, por causa da doença ou distúrbio na veia da parte inferior do útero, o sangue menstrual é distinguido do sangue que não é período porque primeiro é preto e denso, pesado, mal cheiroso e não endurece quando sai. E o sangramento que não é período é vermelho, leve, sem cheiro e endurece quando sai, e por norma é que tudo o que sai do útero é considerado menstruação até que haja algum sinal de que seja sangramento que não é período, porque isso é o sangue de origem por natureza. O sangramento que não é período é como a doença e em princípio costuma ser saudável, e com sangramento que não é período pode praticar a oração e o jejum quando entrar a sua hora, e nesse estado pode juntar entre sur e assar nas horas de cada uma delas, e também entre magre e bichá que é mais fácil para ela, mas deixa o jejum e a oração nos dias que é costume estar com o período, e para aquela que está no estado de sangramento que não é período juntamente com o estado de menstruação são três as situações. É habitual o ciclo menstrual antes do sangramento que não é período, então irá permanecer o tempo do que é hábito ser o ciclo menstrual, depois lava-se e pratica a oração. Não é habitual mas ela consegue distinguir o sangue da menstruação daquele que não é através da sua forma, então ela deve permanecer quieta nos dias em que observar as características do sangue menstrual, depois ela deve lavar-se e praticar a oração. Não é habitual e nem consegue-se distinguir, então ela deve permanecer quieta a maior parte do tempo do período menstrual, que é seis ou sete dias em todos os meses. Quanto ao sangue de nifás, é o sangramento pós-parto, não tem nenhum limite para o mínimo nem para o máximo mas na maior parte das vezes é quarenta dias. O Mussalama disse que o nifás no tempo do mensageiro de Alá, a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, ela permanecia nesse estado durante quarenta dias. A mulher deve esforçar-se em aprender estas regras e procurar saber mais sobre a sua oração e adoração, para ser bem-sucedida com o contentamento do seu senhor e adquirir-a. Recompensa nos jardins do prazer. Recompensa nos jardins do prazer.